Olá, bom dia. Começa agora mais uma teleconferência do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Hoje vamos falar sobre os editais para implantar sistemas públicos agroalimentares de segurança alimentar e nutricional. Ou seja, ações do MDS com as prefeituras e os estados. O objetivo é implantar unidades de apoio à distribuição de alimentos da agricultura familiar, bancos de alimentos em áreas de centrais de abastecimento, agricultura urbana para produzir e processar e comercializar alimentos nas cidades e ainda modernizar equipamentos públicos de alimentação e nutrição, como restaurantes populares, cozinhas comunitárias e bancos de alimentos. Tudo isso visando a educação alimentar e nutricional como o eixo das ações de segurança alimentar. Hoje, no programa de hoje, neste primeiro bloco, são nossos convidados o técnico. Os técnicos do Departamento de Estruturação de Sistemas Públicos Agroalimentares do MDS. Participam a Secretária Nacional de Segurança Nutricional, Maia Takagi, e a Coordenadora-Geral de Educação Alimentar e Nutricional do MDS, Patrícia Chaves Gentil. É sempre um prazer recebê-las. Eu vou aproveitar e convidar você que nos assiste, pode participar dessa teleconferência enviando perguntas para os telefones 61-3799-5478-5481-5491. Ou então, enviando um e-mail para o endereço eletrônico tele-arroba-mds.gov.br. Lembrando uma coisa muito importante, se você estiver assistindo, este programa é ao vivo, hoje, segunda-feira. Em qualquer dia da semana, você pode ligar direto para o 61-3433-1122. Durante a semana, você pode tirar as suas dúvidas, você vai falar direto no MDS. Obrigada por ter vindo, é um prazer recebê-las. Maia, que bom reencontrá-la, é sempre muito bom quando a gente pode passar informação para todo o público. E quando eu comecei a ler a nossa entrevista aqui, eu gostaria que você explicasse para todo mundo o que significa essa estruturação e integração dos sistemas públicos, agroalimentares e agricultura familiar. Como é que funciona tudo isso? Bom dia, também agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com os nossos gestores públicos, possivelmente, que foram chamados a nos ouvir, a se candidatar aqui nos nossos editais, né? Essa nossa expectativa aqui de estar divulgando os nossos editais públicos. Bom, a estruturação dos sistemas públicos e agroalimentares, ela visa criar condições para que os alimentos cheguem da melhor forma possível, né? Uma alimentação diversificada, que valoriza a produção local, que valoriza a produção regional, que ela chega na melhor forma possível, no menor espaço de tempo e com custo menor, à mesa do consumidor, à mesa das famílias. Isso significa o quê? Criar condições para estimular essa produção local, quer dizer, diminuir o trajeto que o alimento, né? Vem desde a produção até a comercialização. Valorizar produtos regionais, que muitas vezes eles são perdidos ao longo dos anos, né? A nossa alimentação tem ficado cada vez menos diversificada, valorizando menos esses produtos regionais, porque ela está ficando muito homogeneizada, né? E que esse alimento chegue no menor custo possível, né? E de uma forma saudável e com o menor desperdício possível também. Então, todos esses objetivos estão associados a essas unidades que nós estamos apoiando com os editais. Tanto as unidades de apoio à comercialização e distribuição de alimentos da agricultura familiar, são espaços para receber os alimentos que vêm dessa produção local, para que seja distribuído, por exemplo, para as escolas, né? Por conta da alimentação escolar, para as próprias entidades que são cadastros credenciados para receber os alimentos do programa de aquisição de alimentos, que nós já tivemos também oportunidade de conversar em teleconferências anteriores. Os restaurantes populares, as cozinhas comunitárias, né? Então, eles servem como um canal de armazenagem, de triagem, de beneficiamento, para que esse alimento chegue na melhor forma possível para o consumidor, apoiando as organizações da agricultura familiar. Esse é um dos equipamentos. O outro, por exemplo, o Banco de Alimentos, que apoia o aproveitamento de alimentos que estão em boas condições de consumo, mas que de outra forma poderiam estar sendo desperdiçados, seriam jogados literalmente fora. E são, por exemplo, estou dando o exemplo de dois equipamentos que ao longo da teleconferência nós vamos ter oportunidade de explicar. Maia, e é muito importante, a gente já conversou sobre isso, né? O pequeno produtor, ele tem toda uma dificuldade para produzir, ele tem uma dificuldade para levar esse produto, para comercializar esse produto. Nossa, então isso realmente foi encaminhado, engatilhado. Mas deixa eu aproveitar e ligar essa pergunta à Patrícia. Patrícia, qual a importância de se fazer isso e se trabalhar com a educação alimentar? Porque uma coisa é verdade, né? A gente pode até querer, mas tem muita gente que não come isso, não come aquilo, não quero isso. Como é que é esse trabalho? Tá, então, bom dia, Adriana. Também agradeço pela oportunidade de estar mais uma vez aqui, a gente conversando sobre educação alimentar e nutricional. Então, assim, primeiro, o que é isso, né? Na verdade, educação alimentar e nutricional é um campo de conhecimento, de prática intersetorial, multiprofissional, que tem como objetivo o empoderamento, gerar autonomia nas pessoas para adotarem, fazerem suas escolhas alimentares, né? De forma mais adequada e saudável. E, na verdade, ela é uma ação estratégica no campo da promoção da alimentação adequada e saudável. Por que ela é uma das? Porque existe uma complexidade enorme e há uma determinação multifatorial das condições nutricionais, de saúde, né? O que a gente chama de diversos determinantes da má nutrição, né? Ou seja, toda essa discussão do sistema alimentar, assim como a Maia já falou, determina no processo de escolha da alimentação. Então, são determinantes sociais, econômicos e até estruturais, né? Ou seja, como é que você pode escolher um alimento de forma adequada se, às vezes, esse alimento não chega à mesa do consumidor? Então, por isso que a gente diz que ela é uma das alternativas de se promover a alimentação adequada e saudável, né? Hoje, no Brasil, a gente convive com uma situação com a queda da desnutrição, a diminuição dos problemas relacionados com a fome, mas, ao mesmo tempo, com o aumento do sobrepeso da obesidade, que é bastante complexo também, né? Você tem o aumento da obesidade em todas as classes sociais, em todas as fases do curso da vida, mas você tem um agravante que é um crescimento maior, uma velocidade de crescimento maior na população vulnerável. Ou seja, a gente fala hoje que a obesidade é um problema social. e isso está relacionado com a questão dessa determinação da má alimentação. Bom, e a educação alimentar e nutricional, historicamente, ela vem sendo desenvolvida na ponta, ou seja, na parte de consumo, né? Muito, em que pese a diversidade das abordagens, das metodologias, às vezes ela nem é tão efetiva assim, mas acontece no serviço de saúde, na educação. E o nosso desafio hoje é pensar desde a produção dos alimentos, né? Ou seja, a gente tem que produzir alimentos de forma mais adequada, em que pese todo esse processo relacionado à produção, de estruturação da produção, mas a gente precisa desenvolver também uma abordagem do ponto de vista da orientação desse produtor, né? Desde, por exemplo, o não uso de agrotóxico. Isso. Produzir esses alimentos de forma adequada, tanto na produção como na própria prática do dia a dia dele, das suas escolhas do produtor. A gente precisa distribuir um alimento também de forma adequada e saudável, né? Precisa processar, quer dizer, a gente precisa agregar valor a esse alimento, no processamento desse valor de forma adequada e esse produto tem que chegar à mesa de forma adequada e saudável. Então é isso, é essa a importância que a gente está dando para a educação alimentar e nutricional dentro dessa lógica dos circuitos locais de produção, abastecimento e consumo. Maia, na prática, vamos colocar na prática, né? Porque a gente fala em Brasil, o Brasil é enorme. Quando a gente fala em colocar alguma coisa em prática no Brasil, o problema é sério. O que é que pode ser feito para apoiar realmente sistemas públicos alimentares? Bom, então, primeiro você precisa, de fato, apoiar a produção local, né? Isso é uma necessidade. Por mais que a gente já tem, desde os anos 80 para cá, né? A compreensão, em especial no Brasil e em vários outros países já em desenvolvimento, de que a insegurança alimentar e nutricional, ela não é ocasionada pela falta de produção. Ela é ocasionada pela falta de renda, pela falta de acesso à alimentação. A falta de renda que ocasiona que ela tenha menos condição de adquirir esse alimento, né? Então ela não está associada à falta da produção de alimentos. Por outro lado, a produção agrícola, a produção de alimentos no Brasil, ela é muito concentrada regionalmente. O arroz que a gente come vem na maioria da região sul, né? O leite que a gente toma, ele vem concentrado, né? A produção é concentrada em poucas cooperativas, grandes cooperativas, grandes laticínios. Então, para você gerar renda, né? E ao mesmo tempo valorizar essa produção local, valorizar uma alimentação saudável e fresca, né? Porque a gente estava falando de alimentação saudável, toda essa produção que a gente quer estimular é a produção de alimentos frescos. Que cada vez mais a gente vê que a gente está consumindo mais alimentos industrializados e menos alimentos frescos. Então, estimular essa produção local por meio de diversas políticas, né? O próprio crédito, né? O Pronaf, que foi criado pelo governo federal, seguro, né? Seguros agrícolas, a gente está falando de seca. Como é importante você ter segurança de que essa produção vai ser garantida, a renda vai ser garantida mesmo em caso de adversidade climática. Você tem, por exemplo, programa de aquisição de alimentos que garante a compra da agricultura familiar, do pequeno produtor, daquele mais, né? Ainda que não está estruturado, para a compra institucional e agora alimentação escolar, né? Que é obrigada a comprar 30% dos recursos da agricultura familiar. Então, são exemplos de estruturar a produção local de alimentos. Segundo, estimular mecanismos de logística de transporte desses alimentos para chegar aos locais canais adequados, né? Então, muitas vezes o agricultor, a cooperativa, a associação não tem um caminhão, não tem condição de transportar esse alimento, também não tem onde colocar esse alimento para ser armazenado, para ser limpo, para ser processado, para ser classificado, né? É importante que ele seja classificado, seja processado, para que chegue no melhor condição possível, com maior agregação de valor que a gente fala, para o mercado, né? Então, por exemplo, essas unidades de apoio, elas ajudam a estruturar as SEASAS, as centrais de abastecimento, para que o pequeno agricultor, para que a agricultura familiar chegue melhor, é importante. E terceiro, estimular, por exemplo, aí não precisa necessariamente depender do governo federal, mas estimular canais direto de comercialização do produtor para o consumidor, por exemplo, feiras, varejões, sacolões, muitos municípios têm isso, né? Mas é importante para melhorar a renda do produtor, para melhorar também a educação alimentar, né? Da população. Então, a gente, eu venho, por exemplo, de Santo André, sou de São Paulo, e lá tem muita feira. Feira, né? Que você tem uma diversidade, você tem acesso àquela diversidade de alimentos frescos, né? E regionais, que é muito importante para a educação alimentar, né? Para os adultos, das crianças, conviver com essa diversidade, saber de onde vêm os alimentos. E que esses alimentos cheguem, né? No menor trajeto possível, com o menor custo para o consumidor. Então, são os exemplos, né? De práticos de como você estrutura esses sistemas públicos agroalimentares. É realmente, é toda uma arquitetura para tudo funcionar. Patrícia, vocês vão ter que desenvolver ações agora em 2012, para realmente fazer todo esse sistema, toda essa educação alimentar, nutricional funcionar. Existe alguma coisa já no gatilho para isso? Existe sim, André. Bom, na verdade, não é só para 2012, mas o foco é trabalhar nesses próximos quatro anos, né? Então, a gente está atuando, esse ano, fortalecendo o campo da normatização, que é um processo de elaboração que a UMIDES está liderando, junto com alguns parceiros, de desenvolver um marco referencial para a educação alimentar e nutricional. Isso vai dar uma outra conotação para a educação alimentar e nutricional no âmbito das políticas públicas, junto com o Ministério da Saúde, com a Educação, com a Universidade de Brasília, com o próprio CONSEC, que é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Enfim, tem outros parceiros envolvidos nisso. E o objetivo é justamente fortalecer a implementação de políticas nessa lógica de produção, abastecimento e consumo, né? Então, esse é o campo da normatização. Além disso, a gente, no segundo semestre, vai estar lançando uma rede, chamada Rede Ideias na Mesa, que é uma rede de compartilhamento e troca de experiências, que provavelmente vai ser lançado junto com o marco de referência. Enfim, dando referenciais teóricos, metodológicos, para que os municípios possam estar desenvolvendo projetos locais, né? Tem uma outra atuação que é no campo da formação profissional. A gente vai estar até ano que vem, até 2013, formando em torno de 2 mil profissionais do programa Bolsa Família. Claro, municípios que têm índices de desnutrição e obesidade mais preocupantes, para que eles, junto, profissionais da saúde, da assistência, da segurança alimentar e nutricional, desenvolvam projetos locais de educação alimentar e nutricional dentro dessa lógica. E, além disso, para os estados que já aderiram ao SISAM, que é o Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional, a gente vai estar desenvolvendo um projeto de agentes locais, de multiplicadores de educação alimentar e nutricional. Isso deve estar acontecendo no ano que vem, para que esses agentes, vai ser em torno de mil agentes, desenvolva projetos locais também com essa abordagem. Tem dois outros projetos que são muito caros e que a gente também está no processo de planejamento, para a implementação até o ano que vem. Um é em parceria com o SESI, que é com base no programa Cozinha Brasil, que é um programa que tem a culinária como uma estratégia de educação alimentar e nutricional, de qualificação dos serviços no campo dos restaurantes populares e também na implementação das ações de educação alimentar e nutricional. E tem um outro também que é muito importante, que é na assistência social. Ou seja, existem serviços de convivência para as populações em vulnerabilidade nos centros de referência da assistência social, que são os CRAIs, em todos os municípios do Brasil, em todas as faces do curso da vida, para criança, para adolescente, para adultos e idosos. E a ideia é a gente trabalhar com alimento, com alimentação, fazendo um resgate, enquanto cultura, um resgate dos vínculos familiares, porque a gente está falando de população em vulnerabilidade, qualquer tipo de vulnerabilidade. Então, a proposta é que esses CRAIs desenvolvas as ações de educação alimentar e nutricional para essas famílias. Então, assim, acho que está bom. Eu poderia dizer que são as mais importantes que a gente está desenvolvendo esse ano e até o início do ano que vem. O que eu percebo nas nossas teles é a ligação de um programa com o outro, como vocês vão realmente costurando. Maia, já existe municípios com sistemas consolidados? Assim que você possa me dar um exemplo. Olha, existem vários, né? A gente fez, inclusive, um encontro, né? A gente faz encontros regulares, né? Dos gestores municipais dos sistemas agroalimentares locais. E no encontro agora de maio, foi maio, né? O nosso último encontro? Abril, foi em abril. Houve alguns exemplos de municípios que já estão trabalhando nessa perspectiva de estruturar sistemas de produção, abastecimento e consumo de alimento. Então, por exemplo, Lauro de Freitas, na Bahia, é um exemplo importante. Maracanau, no Ceará, isso falando do Nordeste. Campina Grande, Contagem, Minas Gerais, já estão com, inclusive, além dos sistemas públicos já estruturados, já lançaram um plano municipal de segurança alimentar e nutricional. Como nós, no governo federal, nós estamos estimulando que os estados e municípios elaborem seus planos municipais com metas, com recursos, com sistemas que façam parte de uma proposta de política de segurança alimentar e nutricional, que seja articulada no nível municipal, no nível estadual e que se articule no conjunto das políticas federais. Diadema também é um exemplo importante. Você percebe que Diadema é um município que praticamente não tem área de produção. Não mesmo. Mas eles conseguem buscar a produção regional de alimentos e colocar na alimentação escolar e nos equipamentos de alimentação e nutrição produtos que vêm da agricultura familiar. Toledo, no Paraná, mais para o sul. Caxias do Sul, também no Rio Grande do Sul. Enfim, tem vários municípios. Tenho certeza que nossos gestores locais estão nos assistindo. Então, quero dar os parabéns para o trabalho deles, que na verdade nós estamos nos mirando nessas experiências locais e estimulando que essas experiências possam ocorrer. Seja com apoio ou sem apoio do governo federal. Se puder ser com apoio, melhor, porque a gente ajuda. Eles já dão uma alavancagem. Mas, com certeza, vários municípios têm condições de fazer um trabalho nessa linha que nós estamos discutindo no plano de segurança alimentar e nutricional. E o interessante é que isso vai frutificar, né? Uma experiência certa vai gerando uma segunda, vai se aprimorando e as coisas vão crescendo. Queria agradecer a presença das duas nesse bloco. Foi muito bom estar com vocês. Obrigada pela participação. Vamos conversar agora com o Isis Leite, coordenadora geral de sistemas de agroalimentares da segurança alimentar e nutricional. E também com Cíntia Castro, da Coordenação de Bancos de Alimentos do MDS. E você pode participar através de perguntas. Ligue para 61-3799-5478-5481 ou 5493. Ou ainda, enviar um e-mail para o endereço eletrônico tele-mds.gov.br. E ainda existe, gente, um telefone que você pode ligar durante toda a semana, não sendo agora, segunda-feira ao vivo, né? Mas o resto da semana, quando o programa é reprisado, é o 3433-1122. Você vai falar direto lá no MDS. Aliás, você vai falar direto com a Isis, que está aqui, e vai responder as suas perguntas. Obrigada por terem vindo, meninas. É um prazer recebê-las. É, Isis, eu acho, comecei a gostar bastante de onde a gente vai chegar. Porque a gente vai chegar nos editais propriamente ditos. E é exatamente isso que todos nós temos que saber. O que, qual é o objetivo do edital número 3? E as pessoas podem, por exemplo, consultá-lo? Sim, bom, primeiramente, bom dia, Adriana. É um prazer estar aqui, poder conversar com os nossos gestores. Orientar, esclarecer, tirar dúvidas, enfim, acerca dos editais. Bom, então, o edital 3 é um edital de seleção que tem por objeto a implantação das unidades de apoio à agricultura familiar, que a secretária Maia se referiu anteriormente. Então, o objeto principal do edital é construir essas unidades e garantir essa estrutura física que faz a ponte da produção de alimentos até o consumo. Então, o edital, ele tem como objetivo principal, como eu falei, apoiar a agricultura familiar, a pequena agricultura e, principalmente, os programas de compra institucional, né? Que é o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, e o PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar. E quem é que pode participar? Bom, esse edital é destinado a municípios participantes do Programa Território da Cidadania que operam, que participam do Programa de Aquisição de Alimentos. Então, para participar do edital, eles precisam atender a esses dois critérios principais, que é ser integrante, então, do Território da Cidadania e operar o PAA. Para os municípios conhecerem ou se certificarem de que participam do Programa Territórios da Cidadania, a gente tem orientado que acessem o decreto que instituiu o programa, né? Que é o decreto de 25 de fevereiro de 2008. Esse decreto institui o Programa Território da Cidadania e relaciona todos os municípios que fazem parte dos seus respectivos territórios, né? Ou seja, mas e o município que quer participar? Estou falando isso porque realmente, às vezes, você pode cobrar seu prefeito. Olha, nós participamos desse programa, nós temos acesso, a gente pode chegar lá. Quer dizer, e os municípios que não fazem parte ainda, podem fazer parte? Bom, o Programa Território da Cidadania é um programa que vem sendo construído ao longo de alguns anos. Ele não é um programa que foi instituído para este edital. Na verdade, nós é que delimitamos a abrangência do edital aos municípios pertencentes ao Território da Cidadania por serem municípios de características de extrema pobreza, de baixo IDH. Ah, então são os municípios prioritários para a ação do MDS, né? Então, os municípios podem se organizar e se articular territorialmente para fazer parte do programa. Mas, certamente, não daria tempo para esse processo seletivo, para esta seleção do edital. Mas ainda podem participar para outros editais, com certeza. Certamente, certamente. É, isso é importante. Então, fique de olho com o seu prefeito, verifique a situação da sua cidade. Você, cidadão brasileiro, tem o direito de conhecer todo o trabalho do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome para exatamente que a sua cidade, as pessoas da sua cidade que precisam, recebam este apoio. Deixa eu aproveitar aí, Isis. Quando eu penso, assim, em organizar uma unidade de apoio de distribuição de alimento de agricultura familiar, você tem que pensar em Brasil e fazer isso, né? Você pensar essa unidade de apoio no Rio Grande do Sul é uma coisa. Você pensar isso no Rio Grande do Norte é outra. No Ceará é outra. Como é que faz? Me dá uma ideia. Como é que você faz isso? Sou eu, né? Bom, esse é o desafio que mais nos anima, sabe, Adriana? Porque a diversidade do Brasil realmente é um exercício na etapa de elaboração e formulação das políticas públicas, né? Então, é importante apontar que esse edital tem cerca de 30 milhões em recursos orçamentários que se destinam à implantação dessas unidades e a nossa meta é implantar uma unidade, pelo menos uma unidade em cada território da cidadania, né? E aí, a forma como ela vai se organizar, o que a gente tem percebido e estimulado é que haja a participação dos agricultores familiares e suas representações, então, suas cooperativas e associações, que a prefeitura, né, como uma estrutura pública que é, de fato, o proponente, né, que é, de fato, o participante do edital, que tenha também uma participação e uma colaboração ativa durante o funcionamento e a gestão dessas unidades. E, é claro, a diversidade regional é inegável, né? Não dá para a gente padronizar um modelo de funcionamento, porque, realmente, na região sul a gente já tem circuitos de produção, comercialização, formado por cooperativas bem estabelecidas. A região nordeste, também, altamente produtora, estado de Sergipe, enfim. Então, em cada local, a unidade vai funcionar de alguma forma. Agora, é importante colocar alguns aspectos, né? Essa unidade implantada no território da cidadania, como eu falei anteriormente, a secretária Maia também, ela faz a ponte entre a produção e o consumo. Então, ela é um equipamento público potente para a organização e para a estruturação desses sistemas agroalimentares, dos quais a gente falou anteriormente e vem falando nessa teleconferência. Então, é um equipamento público que garante estrutura física, logística, equipamentos para comercialização, como barracas para feira, popular também, para dar conta, para garantir esse apoio, tanto à agricultura familiar, aos programas de compra institucional, como para garantir que o alimento chegue na mesa dos brasileiros de forma saudável, enfim. Então, a gente tem entendido que o funcionamento dessa unidade vai ser fundamental para a estruturação desses sistemas locais, desses circuitos locais agroalimentares. Isis, mas aí vem a pergunta coringa. Como é que vocês vão fazer essas unidades? Tem prazo para isso? Porque é uma loucura, né? Se você for pensar realmente no número de cidades cadastradas, no trabalho a ser feito, como é que isso vai ser feito? Bom, então essa é uma pergunta importante, Adriana. O edital de seleção, ele está aberto até o dia 22 de junho. 22 de junho. Isso, de junho, mês 6. Então, os municípios precisam verificar se atendem aqueles dois critérios que a gente falou anteriormente, de pertencer ao território da cidadania e operacionalizar o programa de aquisição de alimentos. Cumprindo esses dois critérios, vamos dizer assim, eles cadastram as suas propostas no portal de convênios, né? O SICUNV, o portal de convênios do governo federal. O edital, ele está disponível na página do MDS, no www.mds.gov.br barra CESAM, barra Editais. Então, acessando o edital, os municípios vão conhecer os documentos obrigatórios, os documentos para pontuação, mas basicamente a tarefa é essa. acessar o edital, lê-lo, entendê-lo. Se tiver dúvida, liga para a gente, liga para nós no telefone que a Adriana já disponibilizou. Vou falar outra vez, 3433 1122. Você vai falar direto com a Isis. Aproveita que ela está aqui e já conversa com ela. Isso. Bom, e aí cadastra as suas propostas e acompanha o andamento, o término do edital. Serão selecionados, como eu falei, cerca de 70 municípios em diferentes territórios. Nós temos recursos orçamentários disponíveis. Nossa meta é implantar, garantir uma unidade por território da cidadania. E basicamente o contrato é feito com o agente operador Caixa Econômica Federal. Então, a Caixa é o agente operador do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Então, o município selecionado vai assinar um contrato de repasse, que a gente chama, os municípios conhecem bem esses termos e esses mecanismos, com a Caixa, que vai acompanhar toda a obra. Então, é uma obra, uma construção de uma estrutura pública, com equipamentos, com caminhões. E aí, durante essa etapa da construção, é importante que o colegiado do território da cidadania, que é uma instância de pactuação e planejamento territorial, acompanhe todas as etapas, a construção. A gente vai realizar encontros em Brasília durante essa etapa também, para pactuar a forma de funcionamento, respeitando as diferenças regionais. E os conselhos, claro, de segurança alimentar e nutricional e os conselhos de desenvolvimento rural sustentável, também são atores e organizações fundamentais durante esse processo de execução da obra e, principalmente, de funcionamento da unidade. Sim, Tia, deixa eu te aproveitar e perguntar sobre o digital número 5. Nós acabamos de saber sobre o 3 e sobre o 5. O que é ele? Então, o edital número 5 é o edital voltado para a implantação ou modernização de bancos de alimentos em centrais de abastecimento. Esse ano, a estratégia nossa, no ano de 2012, é implantar bancos de alimentos em centrais de abastecimento, que são as SEASAS, porque, de acordo com as pesquisas, apontam que 30% do nosso desperdício de alimentos estão nas centrais de abastecimento. Então, a estratégia para esse ano é implantar ou modernizar bancos de alimentos nessas centrais. Bom, para a implantação de bancos de alimentos em centrais, é necessário que o ente federado, o governo estadual ou municipal, possua uma central de abastecimento em seu território. Pronto, é o único critério para a implantação. Agora, para a modernização desses bancos de alimentos, é necessário que o ente federado possua um banco de alimentos em funcionamento, apoiado pelo MDS, dentro dessa central de abastecimento. É importante a gente falar também que, para a implantação, está sendo destinado o valor de R$ 1.500.000,00. Isso é a implantação de novos bancos em centrais de abastecimento. E, para a modernização, nessa linha de modernização, está sendo destinado o valor de até R$ 450.000,00. Bom, o que a gente pode dizer sobre essas centrais de abastecimento, que gera muitas dúvidas, né? As centrais de abastecimento são entrepostos de comercialização, que são referenciados pelo MAPA, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ou são filiados à Abracen, que é a Associação Brasileira de Centrais de Abastecimento. Então, filiados à Abracen ou mapeados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, nós estamos considerando como centrais de abastecimento. Então, o critério é possuir uma central de abastecimento dentro do seu território, no seu território, governo estadual ou governo municipal. Para, como documentos obrigatórios, né? Então, é necessário possuir a central de abastecimento em seu território. É necessário também cadastrar a proposta no TICONV, que é o portal de convênios, como a Isa já tinha falado. É necessário que o município possua a documentação do imóvel. Se tiverem dúvidas em relação a essa questão da documentação do imóvel, pode ligar para a gente, que a gente pode estar explicando sobre como é que, como se articula essa questão da documentação do imóvel, porque é necessário que esteja no nome do proponente, tá? E também a ata de aprovação pelo Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, ou Conselho da Assistência Social, ou outra instância de controle social no território. E maiores dúvidas a gente pode estar tirando através desse telefone. Cintia, um banco de alimentos, o que é e como é que faz para você organizar isso? Bom, os bancos de alimentos, eles são equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional e estão inseridos na rede operacional do SISAM. O SISAM que é o Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional. Os bancos de alimentos, eles atuam na lógica do abastecimento, na questão do sistema agroalimentar local, como a secretária Mária tinha dito anteriormente, produção, abastecimento e consumo. E o banco de alimentos está inserido no abastecimento alimentar e também no combate ao desperdício de alimentos. Os bancos de alimentos, eles trabalham na lógica também da captação e doação de alimentos. Essa captação vem por meio de doações eventuais, doações do programa Fome Zero, do mercado atacadista local, do mercado varejista, as campanhas, diversas formas que a gente capta esses alimentos. Depois de captados, nós doamos esses alimentos. Esses alimentos doados são direcionados para as instituições sócio-assistenciais locais que produzem alimentação adequada, saudável, para a população em vulnerabilidade social. Deixa eu te perguntar uma coisa, Cintia. Olha que interessante, né? Tudo vai se ligando, nada se perde, a verdade é essa. Existe alguma articulação dos bancos de alimento com outros programas do MDS? Existe, sim. A gente trabalha com outros... A gente trabalha em parceria e articulação com outros programas, como, por exemplo, o Programa de Aquisição de Alimentos, que auxilia na distribuição desses gêneros alimentícios. A gente trabalha também com o Programa Nacional da Alimentação Escolar, com uma grande articulação para a distribuição desses gêneros. Nós trabalhamos também com os centros de referência da assistência social, o CRAS, que fazem esse cadastramento e referenciamento da população para ser atendida pelo banco. Então, é um número dentro do sistema agroalimentar local, são um número, um diverso número de ações que são articuladas e que a gente trabalha em parceria. Então, vamos repetir? Para os dois editais, a data é a mesma de finalização? Não. Então, vamos entender. Proedital 3, a data final? 22 de junho. E, Cíntia, o edital 5? Dia 13 de julho. De julho. Isso. E todas as cidades têm que atender as mesmas características, que vocês já citaram aqui. Acho que é a dita que nós citamos de acordo com o edital. Então, gente, e lembrando, qualquer coisa vocês podem ligar durante a semana para a Isis e também a Cíntia agora vai poder responder para vocês, é 3433-1122. Quero agradecer a participação de vocês, obrigada por terem vindo. Foi muito importante. É muito importante a gente estar tirando as dúvidas e levando a informação. E você, que nos acompanha, pode fazer as suas perguntas. Ligue para 613799-5478-5481 ou 5493. Ou então, no nosso endereço eletrônico tele-mds.gov.br. Não se esqueça também, ligue para essas duas e tire a dúvida durante a semana. Só vou repetir. O telefone é 613433-1122. Nós voltamos já.